Oi pessoal, meu nome é Luca, eu fiz a cirurgia ortognática bimaxilar junto com a mentoplastia com o doutor Marcos Pita e hoje eu estou na sessão 50 com a doutora Renata. O meu lado esquerdo está totalmente zerado, sinto tudo, toda a sensibilidade. Já o meu lado direito, por conta da cirurgia que foi o lado mais raspado do osso, agora depois da sessão 50 eu estou sentindo 85% de sensibilidade, faltando só um resquício de 15%. Em relação ao queixo duro preso, essa sensação, eu não sinto mais, estou totalmente zerado e queria agradecer a doutora Renata. E pessoal, queria indicar para vocês que depois de fazer a cirurgia, começar imediatamente o tratamento, porque isso vai fazer uma diferença imensa depois do seu número de sessões que você deve fazer. E em relação à comida parada, eu já sinto, então está completamente funcional esse meu lado do... Ai, me enrola. Em relação à sensibilidade do tato dos lábios, eu já sinto tudo, comida parada, beijar, é para fazer a barba. E estou completamente satisfeito com a cirurgia que o doutor Marcos Fita fez, foi uma excelente cirurgia e eu recomendo muito, tanto o doutor Marcos Fita, quanto a doutora Renata, fisioterapeuta. Obrigado. Obrigado.